Eles querem acabar com todos nós Cantemos juntos numa só voz Eu não sei, todos nós Seremos livres realmente Eu não sei, todos nós Seremos livres totalmente Não reverenciam a princesa Isa Não, não, não Não por esta liberdade Não existem homens negros do poder Cantemos juntos se podes crer Eu não sei, todos nós Seremos livres realmente Eu não sei, todos nós Seremos livres totalmente Eu não sei, todos nós 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 Eu não sei, todos nós